Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Eu tô contra o Atlanta, hein? Você tá de E ou de K? Tô de W. Eu tô de E aqui, eu tô de K. Tá, pega aí. Tá, pega aí. Dá mais um dano só assim, dá mais um dano só nela. Ó, agora, agora, agora. Morreu, morreu. Dano do caralho. Puxa aqui, acho que eu pego 3 aqui, não tenho certeza. Peguei. Cara, você tem tesão desses campeões bosta no mídia, né? Camille, Kiana. Quanto mais bosta, você tá picando, tá bom, cara? Não, Camille é bom demais, né? Sério. Sim, super bom. Eu tenho muita ruim, né? Não quero fazer nada. Não, não, o contrascinder é ruim, mas fazer o quê? Foi blind, velho. Dá pra dar o Brelele aí, hein? Brelele ou Brelelelesk? Brelelelesk. Ah, tá. Ele gastou E aí. Não, o E aí em 8. Mas... Tem W? Tô por trás dele já. Ele não vai flechado. Não. Tem ajuda aqui? Tem ajuda aqui? Tem, tem, tem. Eu vou, eu vou, eu vou. Tô indo, tô indo, tô indo. Você finaliza, né? Finaliza. Uh, gostoso do caralho, filho da putinha. Tá sem flech. Mata, mata a porra. Vou atrás, vou atrás. 6 segundos. Gostoso, velho. Você não sabe o que aconteceu ali. O quê? Você matou o cara e eu upei. Bem fininha. Uh, sai vivo. Ah, ai. Very good. Eu sou psicopata. O pai deve tá louco. Eu tô aqui pra parte 5. Não, o pai tá louco lá, velho. Ficou louco, velho. Invocou a deus. É, Camille é bom demais. Insolei 5 vezes os inimigos. Tô ligado. Caminar vem de novo. Vou fazer red e posso dar o Brelesk, na verdade. Ah, tá. Tô descendo. Tô descendo aí. Nossa, vola vola vola. Finaliza aí pra nós. Finaliza, finaliza. Aí é foda. Tá só aqui, o Greg tá aqui. Oi, que isso? Olha, ele caiu. Tinha um Greg com 10 de vida aqui no meio, velho. Ele tinha caído, velho. Será? Sim, sim. Lente não? Tem que cair, tem que cair, né? Aqui não, velho. Não, tipo, eu tava pensando sobre o que que poderia ser aquilo, velho. Esse Greg passando com 10 de vida no meio do mid, velho. Eu fiquei refletindo assim, velho. Mas o jogo já acabou, velho. Fireplay é o caralho, tio. Porra. Bagulho é louco, pai. Lado bom desses campeões bosta aí é que o Blu é meu, né? Yasuo, Camille, Kiana. Na real, Kiana não, né? Kiana é importante por causa do CD, velho. Tem um R aí pra você, tem um R aí pra você. Isso aqui é int, viu? Miner faz live? Faz... Comprei o curso na Proto de São Desconto. Me dê de sorte pra pegar a platina. Ah, se é sorte, você não vai precisar de sorte, velho. Gote demais. Eu sei quem que é já. É o Tyrin. Ah, é o Tyrin. Ou Thomas Shelby. Exato. Boi. Caralho, não. Não é possível, velho. O Sona é muito roubado, velho. Será que a Sona passa aqui? Pra eu dar um burstzinho? Pra eu dar um brulelisk? Eu acho que ele... Ele me pula aqui. Take the brulelisk. Rolou nada. 22x4, velho. Que isso. Isso aqui é um passeio. Mata o Baliga. Mata o Baliga. Boa. Infurecido. GG. Ah, velho. O Blitz... Ele me pegou no Flash, tá ligado? Nossa. Que ódio, velho. Ele regaça você, velho. Destruiu demais, velho. Tá batendo o Minion, velho. Eu sou... Eu sou o Fedorino. Eu sou o Fedorino. Free win, então? Eu sou um monte de Camille, velho. Eu te falo, velho. Tô aqui. Acho que matar a Edge vai ser difícil. Mas dá pra dar um brulelisk nele. Dá, dá pra dar um disc querer, velho. Esse é novo. Bora. Tomou ainda. Não, a gente mata, a gente mata. Good shit. Tô indo por aí. Se você conseguir ir, eu tô aqui já. Tô com um brulelisk já aqui. Pera. Na catapa, na catapa. Dá, será? Há muito tempo. Acho que dá. Acho que dá. Ó. Agora. Ele gastou o bagulho. Nossa, dá não, velho. Não dá, não dá. Ele até gastou o QE ali, velho. Isso aí quase. Se pega, tio. Quando pro seu... Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos já. Já voltando. Tô indo por trás dele. Acho que é melhor esse aqui. Tô aqui. Já vou, já vou, já vou. Dá pra ir. Ó, que mentira. Nossa. Pega pra ser aquilo. Ah, o cara tá... Não, mato, mato. Ah, boa, peguei. Caraca, velho. Caraca, eu tava fazendo o Gromp aqui e só colou um Gragas putaço dando WQ em mim. Tava vendo o alt tub, velho. Certeza. Nessa situação aí tem muita wave nem que você mata o cara, mas não consegue puxar rápido. Melhor fazer da vida. Que é melhor você estacar wave pra poder jogar ou chamar seu jungle e falar, me ajuda a puxar aqui, por favor. Mas geralmente você estaca wave, tá ligado? Que aí você consegue entregar ela. Tem um Gragas aqui também. Eu vou nele, vou nele, vou nele. Vou nele, vou nele. Tem ult nele. Oxe, ele tá louco, ele tá louco. Tá. Ele tem... Doutura, velho, pra tá aí até agora. Você mata? Mata. Nossa, tô mó lento, velho. Eu vou contra o Rainbow na solo kill e já. O cara é brabo. Você viu isso aqui? Não. Lucian deu, deu fake de que tava DC e matou. Ah, não foi fake. Ah. Aí caiu. Caralho, velho. Pois é. Será que ele sai se essa? Nossa. Mata o Gragas também, velho. Boa. Nice. Ó, vou aqui, ó. Olha esse cara. Consegue vir? Hmm, tô fazendo a jungle do cara aqui, mas consigo. Tô correndo por aí. Ó. Vai ter como não. Essa Mac aí tá na... Aquelas, né? Tô correndo por aí. Tô correndo por aí. Olha isso, cara. Olha essa Fiora, tio. Inocência. Eu falei na live que esse cara é horrível e eu tava gritando pra ele na dodge. Ele é horrível, tóxico. É sim. Tô correndo por aí, tô correndo por aí. Dá pra matar todo mundo. Dá, dá, dá. Ah, eu quero essa kill assim. Você pega, pega ela, pega ela. Você pega não, viu? Nossa. Talvez eles estejam aqui. Eu tô limpando o ar do Blitz por aqui. Ó, Fiora aqui, Fiora aqui, Fiora aqui. Blitz aqui, ó. Vai em mim, vai em mim. Fiora ele tá solo. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Ah... Não tem jeito, velho. Velho, em algum momento a gente vai vencer de Nida e eu confio. Nossa, pera que ela me deu um bagulho aqui que eu fiquei... Da pra matar esse cara aqui ali, aliás. Tá com pouca mana ele. Tô correndo por aí, tem um Blitz vindo pra cá também. Tá, matei. Tem um Blitz por aqui, presta atenção. Tá, eu vou nele, vou nele. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá sem flecha ali. Vou correr nele, mas não sei. Não sei conseguir pegar. Pegou. Boa. Na sorte que eu dei o bagulho. Vem cá pra escorar, vem cá pra escorar. Boa. Vou cobrar. Boa. Vou cobrar essa Fiora. Tô sem 8. Pior que eu achei que você estivesse mais perto, mas nossa senhora, velho. Nossa, velho. Sai, velho. Vou na Fiora. Ca... não. Caralho, você viu isso? Cara é bom, velho. Cara é bom, cara é bom, cara é bom. Que? Ai, caralho, velho. Ai, meu pai amado. Olha que porra. A Saiyan tava aqui, velho. Eu vi o Gregor Stop, eu falei, não, tá de boa. Aí a Saiyan tava aqui. Ai. Olha esse blitz. Caralho, velho. Ei, comprei o curso pro ator que seu desconto. Me deseja short platina? Eu respondi, mano, lá em cima. Mano, você não vai precisar de short, velho. Agora que você... Você vai só decolar, velho. Pode jogar jacar na próxima, velho. Difícil. Jacar não, tipo, é muito forte. Ai, me deixa. Me ajuda, Minerva. Me ajuda, Minerva. Ai. É, se for que vocês dão uma story aí. Ah, sim. Olha a story aí. Ah, deu a história. Hora de cobrar, hora de cobrar. Tô correto, tô correto. Eu só não posso morrer em 3 segundos, velho. Tô correndo por aí. Vou te dar uma minha. Cura. Morreu também. Bem provável. Não, não. Nossa, nice. Não... Velho, eu não dei zones. Aqui. Muito obrigado pelo gank, Klaus. Tamo junto. Caralho, Klaus. Desligou rápido. O que aconteceu? Tiltou. Tiltou com o professor. Eu tava gritando aqui. Sério? Professor, Klaus tiltou contigo? Você tiltou? Por quê? O que que eu ia falar? Ele falou que ele que... Que tiltou. O professor que... Que tiltou. Que ele só perde. Falaram... Falaram aqui também. Que o Klaus tiltou porque perdeu várias. Ô, mas perder... Muitas na Steam é muito chato, velho. Eu odeio, velho. É que eu odeio perder, né? Então... Ah, você não é o dono da verdade. Não é o dono da razão. Sim. Mori. Nossa, mas... Será que tá alguém baixando aqui, velho? Não é possível. Mas compre HyperX. Ou HyperX. Haha, deixa dizer. Vai dar pra eu voltar ali no cara, velho. Pô, ganha apoiador. Ai, calma aí. Eu já vejo. Eita porra. Isso porque essa Fiora foi blind, viu? Detalhe, né? Detalhes. Foi blind? Ahhhh. O cara que essa Fiora é muito ruim, velho. Nossa, esse ass não parece muito bem, não. Mandou bem, velho. Nossa, ainda tá... Tá positivo, velho. O cara é bom mesmo, velho. Não, mas esse jogo não foi culpa da Nidha ali, velho. Foi muito zarado o bot, velho. Tipo, um dos caras é muito forte, velho. Contra a Nidha. É, tipo, pior assim. Muito forte da Nidha. Muito forte da Nidha, velho. Mas calma. Ai, vai. Ai, vai a semana. Pai, vai. Tchau, tchau.